Meditação para ocupados Poroxu Para o viajante Quando, sempre e quando você tiver tempo. Não há necessidade de uma hora determinada. Use o tempo que estiver disponível. No banheiro quando você tiver 10 minutos, basta sentar-se sob o chuveiro e meditar. Pela manhã, à tarde, apenas 4 ou 5 vezes, por pequenos intervalos por apenas 5 minutos medite, e você verá que isso se torna um alimento constante. Duração, somente por uns minutos. Passo 1 Relaxe a respiração. Relaxe o sistema respiratório, nada mais não há necessidade de relaxar o corpo todo. Sentado no trem ou no avião, ou no carro, ninguém saberá que você está fazendo alguma coisa. Basta relaxar o sistema respiratório. Permita que seja como quando ele está funcionando naturalmente. Passo 2 Observe a respiração. Depois feche seus olhos e observe a respiração entrando, saindo, entrando. Simplesmente relaxe e observe a respiração. Nesse observar, nada fica excluído. O carro está barulhento perfeitamente bem, aceite isso. O tráfego está passando, está bem, faz parte da vida. O companheiro de viagem está roncando do seu lado, aceite ó. Nada é rejeitado. Você não deve limitar sua consciência. A concentração é uma restrição da sua consciência, assim você fica restrito a um ponto, contudo, tudo mais se torna uma competição. Você está lutando com tudo mais porque você teme perder o ponto. Você pode ser distraído e isso se torna perturbador. Não há necessidade de fazer isso por 24 horas. Apenas um copo de meditação será suficiente. Não há necessidade de beber todo o rio. Torne isso tão fácil quanto possível. Fácil está correto? Torne isso tão natural quanto possível. E não fique preocupado com isso, basta fazê-lo quando você tiver tempo. Não faça disso um hábito porque todos os hábitos são da mente, e uma pessoa real, na verdade, não possui hábitos. Obrigado por assistir. E aí E aí E aí E aí E aí